Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero deixar para vocês uma pérola diária, pérolas que eu comecei esse trabalho e não dei continuidade, né? Aí eu quero estar falando aqui sobre algumas coisinhas que a gente pode agradecer a Deus. Muitas vezes nós não recebemos, sabe por quê? Nós murmuramos muito, nós reclamamos demais, né? E às vezes nós deixamos de ser abençoados porque reclamamos demais, olhamos demais para o que está acontecendo do lado direito, do lado esquerdo, do lado direito. Eu já disse que várias vezes pare de olhar para outras pessoas, olhe para você, procure fazer o que está em suas mãos. Pratique o amor. O amor não é só para ser uma palavra, o amor tem que ser praticado. Quando você pratica o amor, você recebe do Senhor, você recebe do próximo, você recebe de quem você menos espera. Tem um texto pequenininho aqui na Bíblia que fala assim, Quem quiser ver, está lá em Mateus? 25, 14. Então, meus amigos, que o amor seja prático. Que você faça do seu dia práticas de amor, tá? E beba da água da vida. A água é vida. A palavra do Senhor para nós que cremos é vida. Jesus também disse lá em João, Quem beber a água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água, a jorrar para a vida eterna. Está lá em João 4, 14. Eu devo deixar na descrição desse vídeo. Isso, gente, é a mesma coisa que eu falar. Se eu entregar o bem, eu vou receber o bem. Se eu fizer o mal, a mim vai retornar um dia. Talvez demore um pouco, né? Mas tudo que a gente planta, a gente colhe, tá? Uma coisa que eu tenho visto muito nos últimos tempos, nos últimos anos. Não só aqui, tá, gente? É na vida secular, é na vida normal, todos os dias, na vida diária. As pessoas se preocupam tanto com o que a outra está fazendo, que esquece dela mesmo. Eu digo para vocês. Preocupo com você. Cuide de você. Cuide disso que você está fazendo. O que você tem feito? O que você tem feito no dia a dia? E você quer receber. Mas você tem feito alguma coisa para receber? Você tem procurado servir de maneira que agrade a Deus? Porque o nosso Deus é soberano. O Criador da Terra. Mesmo a pessoa que se diz que não crê em nada, ele crê em alguma coisa. Que no momento de agonia, no momento de desespero, ele vai falar alguma coisa, ele vai chamar por alguém. Eu esqueci a palavra exato que usa para pessoas que não são crentes, que não crê em Deus. Ateu, né? Hoje, eu quero falar para vocês. Você está vendo esse pote aqui? Vamos contar as bênçãos que nós temos recebido? Pegue um potinho. Pegue um potinho. Não vou colocar água, não, tá? Pegue um potinho. Ou você pode usar papel e escrever tudo o que você tem recebido. Então, você vai ver quanto que, quanta coisa você recebeu. Eu vou estar colocando aqui, ó. Simbolizando as coisas que eu tenho recebido, ó. É muitas bênçãos que eu tenho recebido. Sabe por quê? A bênção de estar viva. A bênção de estar respirando. A bênção de ter uma família. De ter um teto. De ter alimentos. Deus tem provido tudo. Ó. Tá vendo? Então, eu posso encher esse potinho aqui, ó. De agradecimento. De gratidão a Deus. Isso aqui é simbolizando as bênçãos que eu tenho recebido. Faça isso com a sua vida. Ó. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus pelas bênçãos que você tem recebido na sua vida. Tem um hino. Não vai dar pra encher as pedrinhas que eu tenho aqui, tá? Mas se eu for contar tudo que eu tenho recebido, eu tenho certeza. Isso aqui vai transbordar. Isso aqui vai ficar pequeno. Conte as bênçãos da sua vida. Ao invés de estar reclamando. Agradeça mais. Procure fazer o bem. E seu pote vai transbordar. De tanta gratidão. De tantas bênçãos. Eu vou cantar pra você. Eu vou cantar? Não. Não sei cantar. Eu canto quando eu reúno um grupo de pessoas e cantam. Alguém pode estar vendo meu cabelo aí. Não tá legal, não. O meu cabelo tá carente de algumas coisas que eu preciso tomar pra repor, tá? Por isso que meu cabelo não tem andado muito legal. Por isso que a tia tem cortado o cabelo. Por necessidade. Não é só porque ela gosta, não, tá? Isso aqui, pra quem conhece, é um cantor cristão. Tem um hino. Eu não vou cantar. Mas ele fala assim, ó. Se da vida as vagas procelosas são. Se com desalento julgas tudo vão. Conta as muitas bênçãos. Diz-as de uma vez. Hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quanto Deus já fez. Não tenho tudo pra colocar aqui, não. As pedrinhas iriam transbordar. Aí fala-se no refrão. Conta as bênçãos. Conta quantas são. Recebidas da divina mão. Uma a uma. Diz-as de uma vez. Hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. É gostosinha essa música de cantar, tá? Tens acaso mágoa? Triste é teu lidar? É a cruz pesada que tens de levar? Conta as muitas bênçãos. Não duvidarás. E em canção alegre os dias passarás. Quando vires outros com seu ouro e bens. Lembra que tesouros prometidos tens. Você também tem tesouros prometidos. Busque os seus tesouros. Procure encontrar onde está o teu tesouro. Quando vires jali, seja teu conflito ou forte cá. Não te desanimes. Deus por cima está. Seu divino auxílio, minorando o mal. Te dará consolo e paz celestial. Conta as bênçãos. Quantas, quantas são. Recebidas da divina mão. Uma a uma. Diz-a de uma vez. Hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Eu tenho recebido bênçãos de Deus na minha vida. E só tenho a agradecer. Então, o título de hoje que eu quero deixar para vocês. Coloque em prática o amor. Não preocupe para quem você está dando amor. Dê amor. Dê amor em forma material. Dê amor em forma que... Alguma coisa que você vai tirar de você. Uma palavra, um conforto. Mas dê matérias também. Dê coisa material também. Faz mal não. Seja feliz. Seja grato a Deus por tudo que você tem feito. Murmure menos. Procure agradecer mais. Aí eu quero deixar para vocês. Pratique o amor e conta as bênçãos. Que seu pote vai transbordar. O meu está transbordando. Eu estou nadando em coisas boas? Não. Talvez eu esteja passando por um dos momentos mais difíceis que eu já passei. Mesmo passando por muitas coisas na vida. Mas este momento que eu estou passando agora. Eu tenho filhas casadas. Eu tenho mais responsabilidades do que eu tinha quando eu era mais jovem. Quando eu tinha mais saúde. Mas hoje eu quero agradecer a Deus. E quero falar com vocês. Que o amor deve ser prático. Nós devemos praticar o amor. Todos os dias da nossa vida. E contar as bênçãos. Ao invés de murmurar. Vamos pegar um pote. Como eu fiz aqui. Simbolizando. E vamos colocar as bênçãos aqui dentro. E vamos agradecer a Deus. E nós vamos ver que tudo vai se transbordar. Tudo vai crescer. Tudo vai melhorar. Agradeça a Deus. Porque Ele tem feito o melhor para você. Às vezes nós não conseguimos ver com os nossos olhos. Nossos olhos físicos, né? Mas vamos olhar para o alto. E vamos agradecer. Porque Deus tem feito muitas coisas em nossa vida. E muitas vezes nós não estamos vendo. Coloque o amor em prática. Hoje. Faça hoje o que você pode fazer. Não deixe para amanhã. Para os meus amigos aqui da plataforma. Eu vou estar divulgando os membros. Talvez, provavelmente, na comunidade novamente. Ou em alguma live. Tá? Não esqueço. Porque eles têm me abençoado. Mas hoje eu quero falar para vocês mais uma vez. Pratique o amor. Não tem inveja de ninguém, não. Vá no seu passo. Cada um tem o seu passo. Tá? Busque o seu caminho. Todos nós temos algo a seguir. E conta as bênçãos. Conta, conta as bênçãos. Que você vai ver quantas bênçãos você tem recebido de Deus. E, às vezes, não tem conseguido ver. Tá bom? É isso que eu quero deixar para vocês. Vou deixar a passagem que eu li aqui. Eu li duas passagens bíblicas. Vou deixar anotado lá. Na descrição desse vídeo. Tá bom? E receba de Deus o que tem de melhor para você. Busque de Deus. Tá bom? Deus abençoe a todos. Até a próxima. Curte e deixe o seu comentário. Isso ajuda o canal. Ajuda aqui, para mim, a crescer o canal. Ajuda o YouTube a divulgar o meu canal. Eu preciso de vocês. Isso já é uma forma de amor. Quando você vai no trabalho de alguém, faz um comentário sobre o que a pessoa falou ali. Sobre o que a pessoa disse ali. Você já está abençoando aquela pessoa. Eu procuro abençoar algumas pessoas. Não sou perfeita. Não faço isso todos os dias. Porque nós não conseguimos. Mas o que está em suas mãos, procure fazer. Procure abençoar. Procure ajudar. Tá bom? Até o próximo vídeo, pessoal. Gratidão a todos que estão comigo. Até a próxima.